Opa, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui então falando sobre o Image Boss, né? E vamos falar sobre a API dele, o que dá para fazer aqui e tudo mais. Então, vamos lá. Primeira coisa, digamos que a sua imagem já está do tamanho certo. Então, você tem um site lá, tem um WordPress, o WordPress já fez a resize, você setou os thumbnails direitinho, já está tudo no tamanho certinho e você só quer mesmo hospedar essa imagem numa CDN e ter a otimização da imagem. Você quer compactar bem o JPG para diminuir o tamanho e tudo mais. Então, o comando que você vai passar, essa URL aqui, eu vou colocar a URL do Image Boss numa outra caixinha para ajudar a galera do celular. Porque aqui eu consigo aumentar a fonte assim. Beleza? Então, olha só, você vai ver que o domínio é sempre esse domínio aqui, olha só. img imageboss.me Em seguida, vem esse trecho aqui, olha só. Esse trecho aqui é o seu comando. Então, aqui vai o comando seguido da URL da imagem. Entendeu? Então, se eu quero só hospedar a minha imagem lá com o Image Boss e eu não quero que ele faça resize e nada disso, eu vou simplesmente colocar o comando cdn, desse jeito. Então, olha só, vamos lá. Vou tirar a cover daqui. Vou colocar cdn. E a gente vai ter uma imagem aqui que tem exatamente o mesmo tamanho, as mesmas proporções da imagem original. Só que está hospedada lá na cdn do Image Boss. Eles usam Cloudflare. Então, eu já estou servindo essa imagem sem preocupação de, num pico de acesso, consumir banda demais do meu servidor. Já estou servindo essa imagem de um servidor que é perto da ponta, perto do navegador do usuário lá, que vai ter uma boa performance e etc. Inclusive, de um servidor que já tem a chance, como é um serviço que um monte de gente vai começar a usar, já tem a chance, inclusive, de alguém já ter esse endereço de domínio resolvido no DNS. que já também poupa uns milissegundos ali na carga. Bom, além do cdn, tem o comando cover, que é esse que está aqui em cima, olha só. Quando você passa cover, você passa as dimensões. Então, eu vou colocar aqui dimensões de 200 por 300. E olha lá, o Image Boss já faz aquela mágica que eu falei para você de encontrar onde é que está o assunto dessa foto, dessa imagem. e tentar cortar direto no assunto. Às vezes, você não quer isso. Às vezes, a sua imagem é uma imagem que você quer cortar no centro, você quer cortar num canto específico. Você não quer que ele faça desse jeito. Será que tem como? Tem sim. Então, se eu der aqui cover, dois pontos, center, ele vai cortar no centro. Está vendo lá? E eu posso passar aqui também... Deixa eu ver se é assim. Isso aí. Pontos cardiais. Está vendo lá? Cover, west. Ele vai cortar a esquerda da imagem. Cover, east. Vai cortar a direita. Se eu der cover, north, east. Ele vai cortar a direita e em cima. E aí vai depender da proporção da imagem. E assim por diante. Beleza? Então, você pode passar cover e escolher aonde cortar. Ou, sem o dois pontos e o comando aqui, passar só cover. E ele vai simplesmente escolher sozinho lá, com a bruxaria que eles têm lá, de encontrar o assunto da imagem. Além disso, você pode redimensionar essa imagem para caber dentro de um layout específico. Então, eu quero redimensioná-la mantendo a proporção para ela ter largura de 300. Então, eu venho aqui e passo o comando... Deixa eu digitar aqui para você enxergar melhor aí. Depois eu ponho lá. Então, aqui ao invés de cover, eu vou passar o comando widget. E vou passar o parâmetro 300 aqui. Olha só que legal. Se eu abrir isso aqui, eu vou ter uma imagem com 300 pixels de largura. E ele calculou automaticamente a altura. Deu 203 lá. Vai calcular a altura que for a necessária. Do mesmo jeito também, eu posso trocar aqui para height. E aí eu vou ter uma imagem de 300 pixels de altura. Beleza? Então, quer dizer, tem várias opções de resizing. A documentação é bastante boa. Então, se você vier aqui... Vou fechar esse negocinho. Aqui em cima... Developers. Você cai na documentação. E aqui você vai ver que, além disso, tem uma porção de outras coisas que você pode fazer. filtros, né? Você pode colocar aqui tons de cinza, blur e assim por diante. Uma porção de filtros interessantíssimos. É muito fácil brincar com a API, porque começou a mudar uma URL, né? Então, tem um monte de coisas aqui assim, já prontas, que você pode vir aqui. E ao invés de grayscale, eu vou tentar o blur. Blur 4. Vamos ver isso aí. E aí eu venho aqui... Ah, quero essa mesma foto, mas com blur. Blur 4. E está lá, ok? Sem grayscale e agora com blur. Então, blur 1. É bem, bem simplesinho de mexer mesmo. Recomendo pra caramba, tá? Amanhã, no vídeo de amanhã, a gente vai construir uma página com uma imagem responsiva. Vamos usar um search set. E aí vamos usar o image boss para gerar o nosso search set. E eu vou escrever uma funçãozinha em PHP que gera o search set. É em PHP, mas você pode usar qualquer linguagem. Aí você vai ver que é bastante simples, beleza? Então é isso aí. Até o vídeo de amanhã. Para você não perder o vídeo de amanhã, não esquece. se inscreve no canal e clica naquele sininho para receber as notificações, sabe? Está aí em algum lugar. Não sei onde você está vendo no YouTube aí. Se é no celular, se é no computador, mas aqui embaixo tem algum lugar aí. O botão de inscrever e tem um sininho do lado. Clica lá. Liga as notificações para você ser avisado, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Opa, que bom? No final do ano passado, a gente trouxe algumas pessoas um pouquinho, sabe assim? Livros que já leram, que são legais, que gostaram do livro. Para montar uma biblioteca aqui na FISE, eu trouxe uma porção de livros, duas caixas de livros lá de casa para recomendar, que é esse livro aqui, olha só. Esse livro é bem legal. Ele se chama Mais Rápido e Melhor. É do Charles Fugui, que é o mesmo cara que escreveu O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Obrigado.